Parentes e amigos do cabo da polícia militar Edson Souza Cardoso, de 42 anos, lotaram a capela deste cemitério particular em Marituba, região metropolitana de Belém. Muito emocionada, a mãe do policial pede por justiça. Eu quero justiça para o meu filho, eu quero, eu quero, porque não pode ficar assim, porque o meu filho não merecia, o meu filho não merecia. O que fizeram para ele? Me tiraram um pedaço do meu corpo todo, do meu coração. Meu pai, meu Deus, por quê, meu Deus? A esposa do militar passou mal e precisou ser atendida por socorristas do Corpo de Bombeiros. De acordo com amigos, por causa da perda do marido, ela não estaria se alimentando direito. Ela sentiu tonta, foi. Sentiu tonta e desmaiou. Nós chamamos. Conseguiu tomar só, normalmente, um copo de leite, só. Na hora do sepultamento, mais homenagens ao PM. Para que Deus venha derramar o seu bálsamo. Bálsamo de cura, o bálsamo de fortalecimento para todos nós. Edson foi assassinado na noite da última quarta-feira. As imagens do circuito de segurança do posto de gasolina em Ananideua mostram um carro com quatro homens. O policial aparece e se aproxima do veículo, como se conhecesse um dos passageiros. De repente, o militar se afasta e o criminoso corre em direção à vítima e atira duas vezes. Em instantes, várias pessoas se juntam ao redor do corpo. Um dos acusados de participação no crime, conhecido como Boca Macia, foi morto em uma troca de tiros com a polícia no início da tarde da última quinta-feira. Mário Cardoso Solano, de 27 anos, e José Henrique Batista, de 20 anos, ambos conhecidos como Riquínio, estão presos na seccional de Ananideua. Nada a ver com isso. Eles estão dizendo que tem filmagem de posto, tem foto. Então eu quero, só que para a verdade, nunca tive passagem, não sou sabedor dessa morte. Não tem nada a ver com isso. A polícia militar ainda procura um quarto envolvido no assassinato. Falta a prisão de um, que nós já estamos também na perseguição deles. E isso é a resposta que a gente tem para dar, tanto para a família, como para a PM e para a sociedade. O coronel lamentou a morte do colega de profissão e fez um desabafo sobre a vulnerabilidade dos policiais. Nós, policiais militares, a gente fica vulnerável, porque o bandido sabe a hora que ele vai agir. Inclusive a audácia, isso é um crime, além de ser uma barbaridade, muito audacioso. Obrigado. Obrigado.